E na próxima segunda-feira, começam as inscrições para a terceira edição da Olimpíada da Língua Portuguesa. O prazo vai até 25 de maio. Podem participar estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Os alunos vão concorrer a prêmios, redigindo textos sobre o lugar onde vivem. Mais informações no site do Ministério da Educação.